Joga com ele, Samuel. Pois não é, Dilco Leone. Estamos de volta. Ou melhor, estamos pela primeira vez. Porque o de volta é porque a gente testou várias vezes, né? É. Com o primeiro vídeo agora, dessa vez, oficial do Cabine Gamer no YouTube. Olha só, Dilco Leone. Eu, Samuel Ragnos e Dilco Leone. Agora estamos no YouTube, rapaz. Gravando a nossa primeira partida. Jogando no PS4. Até que fim, esse baitolo resolveu pegar um PS4. Na verdade, é emprestado do irmão dele. Mas ele já me prometeu que vai comprar um. É, mas eu sou liseira. Tem que pegar emprestado mesmo. Liseira é assim, rapaz. É mais um DLC do cast de liseira que vai ser lançado futuramente, né? É, mano. Mas esse cast de liseira aí vai ter muita DLC, cara. É tipo The Witcher 3, milhões de DLC. É, milhões de DLC. Sim, a gente está aqui na partida chamada Comando. Mas é aquele estilo de bandeira, né? De você conquistar o local e tudo. Eu e o Dilco estamos fazendo homenagem aos carecas. Já que somos carecas, né? Estamos jogando com o vilão do Uncharted 2. O Lazarevic. E estamos naquela disputa de ver quem é o melhor. Então vamos ver quem vai fazer a maior pontuação nessa partida aqui de Uncharted 4. Para iniciar o nosso piloto do Cabine Gamer no YouTube. Olha só. Garotinho. Bem, estamos aqui capturando agora a zona A. Dinho Corleone está lá pra trás ali. Matou o cara de YouTube. Matei. Puta que pariu. Tentei matar, né? Eita, mas matou ou não matou, baitou? Matei, matei, matei. Matei, vai, vai. Então quer dizer que você já está aprendendo. Vixe, chegou o cara aqui de um. Cuidado aí, cuidado aí. O cara está aqui atrás de mim. Ajuda aqui embaixo. O foguete aqui. O cara me marcou embaixo. Isso, trabalha em equipe sempre. Deixa eu curar aqui o cara aqui. Muito bem. Não, é vici. Pronto. Vamos pra B, vamos pra B. Tô indo pra B, tô indo pra B, hein? Ei, tem um cara aqui, tem um cara aqui querendo invadir a arma. E é o capitão logo, ó. Matei o capitão, Dinho. Opa, opa. Isso quer dizer mais pontuação pra mim. Olha aí, Dinho. Nesse vídeo aqui, parece que a gente não vai fazer tão feio. Porque no vídeo que a gente estava testando que o áudio não estava tão legal, a gente fez feio pra caramba. Esse aqui vai ficar mais bonito. Mas, mesmo assim... É, mas você fala disso só porque você perdeu, né? Você perdeu, o último. Tem que falar a verdade, né? É verdade. Eu perdi, eu perdi foda-meja. Eita. Ó, quem está assistindo o vídeo aí, os amigos, os cabelos, cabineiros, pode reparar lá na tela, né? Nós somos a equipe azul. Estamos apanhando de 108 a 155 agora. E temos que virar esses outros, né? Ainda dá pra virar, né? Mas os caras estão marcando colado, bicho. Eles estão em cima direto só marcando ponto. A gente está com a diferença agora de 66 pontos. Ou melhor, é um pouco mais, né? Uns 50 pontos. Nossa, mano. Perdi, 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 perdi. Perdeu. Mano, a pior humilhação nesse tipo de jogo é você tomar um tiro de doze na carne Comprar aqui logo uma arma pesada. Comprar logo uma arma pesada aqui pra disputar com a galera que só tem asilado aqui. Porque querendo ou não, galera, eu e o Dinho, a gente ainda está novato nesse jogo aí. Jogou pouco multiplayer. A gente zerou há pouco tempo o Uncharted 4. E a gente está jogando agora o multiplayer. E vocês sabem a lenda que tem dos multiplayer, né? Você pode ser o fodão no modo campanha. O cara melhor do mundo no modo campanha. Mas quando você entra no multiplayer, você se torna um mero amador que apanha legal da negada, né? Eu e o Dinho, a gente sofre um pouco por isso. É tanto que nos resultados, né? Quando acaba a astabela e tudo. Eu e o Dinho pra gente conseguir ser o terceiro melhor, o primeiro melhor, rapaz. É raríssimo. Né? Acabei de ser morto aqui pela ganegada. Matei um, mas acabei morrendo. Sim, Dinho, você está por onde, garotinho? Estou vendo você estar lá na A. Está capturando a A. Estou indo pra lá agora. É, estou tentando capturar a A aqui sozinho. Ninguém aqui torcendo pra ninguém vir aqui me matar. Porque já que ninguém vem aqui me ajudar, né? Então... Então estou chegando aí, bicho. Fala a boca. Eita, machete! Fui cercado aqui na B, mano. Puta, que tariu. Vai, vai. Continua aí. Me cercaram, me cercaram aqui na B. Capturei sozinho. Capturei sozinho, A, viu? Estou aqui na A sozinho, hein? Vou pegar aqui a pedra do Cicinat aqui pra curar a galera. Não, pois é, cara. O One Chatter de 4, a gente vai até fazer um cabine de game especial, né? Estamos esperando o homem mal terminar. Ia ser massa se o Cetista jogasse também, Dinho. O Cetista está jogando? Como é que está? Tu chegou a falar com ele? Não, né? Não, não falei. Mas eu acho que ele não vai jogando com por esse jogo aqui, não. Porque é o seguinte, ele não jogou os outros, né? Papai é foda! Papai é foda! Mas é que ele só está jogando só o The Witcher 3, viu? Hoje cedo, mesmo ouvindo, estava jogando o The Witcher 3. O The Witcher 3 é o jogo da vida dele, viu, mano? Porque ele adora jogo de história. O The Witcher 3 é foda. Mas voltando para o One Chatter, né? Mas a história do One Chatter 4 é boa também. É boa, cara. Mesma equipe do The Last of Us, né, cara? É a melhor história do One Chatter até agora, viu? É verdade, não. Superou a do Doge, não é comparado. E não precisou, e não precisou de nenhum... Ixi, pegaram aí. Eita, pegaram o The Witcher 3. Estou tentando sair, estou tentando sair. Eita, pegou o The Witcher 3. Ixi, ajudaram aí, The Witcher 3. Soltaram a granada aí, tu escapou, viu? Com certeza. Eita, na cagada. Isso aí, isso aí. Enquanto isso, mas eu vim aqui. Mano, eu odeio o camper. Estou chegando aí, não. Estou chegando aí. Tomeu não. Não, não adiantou nada. Eu tomei um chute na cara. Aí eu morri. Puta merda. Está cheio de gente aqui. Puta merda. Me cercaram aqui. Estou fudido. Estou tentando voltar, mas está osso. Vamos para B. Para B. Não, B já está. Se eu conseguisse chegar na B... Estou me arrastando aqui. Se tu puder me dar uma ajudinha... Espera aí. Estou chegando aqui. Estou chegando aqui. Estou morrendo. Estou morrendo. Vou morrer. Vou morrer agora. Estou chegando. Morri. 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 Não deu. Eu estava chegando, mano. Infelizmente, a galera que está assistindo o vídeo, a gente está passando por aquela situação que a galera assiste o vídeo e pensa assim, oh, doidinho, doidinho, não sabe nem jogar um bom de amador. Meu filho, uma coisa é você jogar sem a galera estar ali vendo. Quando a galera está vendo, você fica meio assim, meio desesperado para tentar fazer alguma coisa, mas não dá não. Acho que é foda. Tem que dar uns treinos. Mas tem gente, mano, que quando faz esses vídeos de internet, joga mil vezes o jogo para parecer fodão quando está jogando. A gente não. E edita as partes que ele perde. E edita as partes que ele perde. É verdade, mano. E edita as partes que perde para não ficar feito um idiotazão. Quero ver o cara ir na coragem, que nem o dia aqui que estamos fazendo a gravação aqui sem ter edição, viu? Vai só, vai na raça aqui. Vai ter edição porque eu não vou editar nada porque eu já estou cansado. Eu também. Porque eu edito o podcast sozinho, então. Eu também. Não quero editar nada, não. E edição na minha vida, não. Eu sou o maior cara do show. Eu não sou o cara que, como é que se diz, o cara por trás das câmeras, não. Eu sou mais por... Está na frente. Sim, estou indo agora para A. Estamos ganhando. Olha só que coisa boa. Estamos ganhando de 435 a 396. Encontrei um doidinho aqui que queria dar um burriminho, mas vacilou. Toma, doidinho. Toma, doidinho. Puta, que pariu. No final das contas que vacilou fui eu. Muito bem. Gil Corleone está agora olhando para B, mas viu que estava no foguete e foi agora para A. Passou um cara na tua frente, Gil, bichão. Toma, da vitória. Chegando, chegando. Estamos ganhando de 488 a 420 nesse momento. Estamos com um bom número de controdinho aqui, o lindão. Vamos lá, vamos lá para A. Vamos lá para A. Vamos lá para conquistar A, hein. Até que essa aqui não está ruim não, hein. Está não, estamos indo bem, mano. Até que enfim, um vídeo bom que a gente está jogando alguma coisa, né. Pouco, mas estamos, né. É, depois de tentar gravar 10 vezes, está bom, né. É verdade. Estamos conquistando agora A, né. Vou ficar aqui tentando cobrir o dia aqui do outro lado. É, fica aí tentando só para me ajudar. É isso aí. Neutralizada a área A. Estamos ganhando de 528 a 455. O cara jogou a granada, tem que cuidar aí. Está vindo o outro aqui pelo outro lado, ó. Espera aí, espera aí. Quebramos ele, quebramos ele. Uhul, quebramos. Espera aí, especial, especial, especial. Vixe, soltava o especial aqui, ó. Morri, 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 morri. Nem adiantou, mano. Vamos lá. Estou usando o especial ao contrário contra esse aqui, um especial que cura. Mesmo assim não adiantou. Ah, é? Eu não sabia nem que tinha desse. Tem, mas é chamado Pedra de Cincinnati, ó. Estou olhando para ela aqui. Para comprar ela de novo tem que ir sem quantos de grana. Vou passar, vou passar. Um presentezinho de despedido. Vamos lá, vamos lá, passei. Sim, pois é, negado. Estamos aqui no momento que não dá para saber a pontuação do vídeo, ó. Ah, dá. Muito bem. A galera que está assistindo. Galera que está assistindo o vídeo já está sabendo quem é que está perdendo, hein. Ah, é? Não vou ensinar para o Dio como é que vê quem é que está perdendo, hein. Eita, urra, o que será que está perdendo? Urra, diabaca, eu toquei aqui com a granada. Puta que pariu. Dio, vamos melhorar aí, Dio. Vamos melhorar aí para tu chegar na pontuação aí, mano. Tem que chegar. Eita. Tô indo, parceiro, hein. É, não é que eu estou quase aqui, mano. Puta que piora. Negado está cobrindo aqui a área. Chegou de um monte de tazã. E o Dio colão e venceu por mil quatrocentos e vinte e cinco contra mil cento e cinquenta mil. Olha aí, mano. Boa, ganhamos o jogo e ainda fui o melhor. Boa, boa, boa. Eita, ainda foi o melhor, né, Baitola? Ainda fui o melhor, não estava nem sabendo. Parabéns, Dio Colão. Parabéns, jogou bem melhor mesmo. Mais de quatrocentos pontos de vantagem. Realmente o Dio está ficando melhor do que eu no Uncharted 4. Até porque esse Baitola começou a jogar hoje. Ah, filho da equa. Para você ver quem joga melhor videogame, né. Eita, pô. Só foi essa partida, Baitola. Vamos ter revanche. E é isso aí, galera. A gente vai ter vários tipos de jogos aqui no Cabine Game, né. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo. E em breve, novos games aqui para a gente jogar. E sempre na rivalidade, né. Que é o melhor, Dio Corleone ou Samuel Ragnos? Dio está ganhando até agora por um a zero, né. Então, garotinho, logo terei minha revanche. Valeu, galera. E até o próximo Cabine Game no YouTube. Falou. Falou.